Olá, sejam bem-vindos ao canal Realeza. Se você gosta de ficar por dentro do que acontece com a Realeza britânica, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado quando sair vídeo novo. A princesa de Gales, Kate Middleton, aparentemente descartou os rumores de que estava grávida de seu bebê número 4. Houve especulações de que o príncipe William e Kate Middleton estão esperando seu quarto filho. E o casal também informou sobre isso a Rainha Elizabeth antes dela morrer em 8 de setembro. A princesa descartou os rumores de gravidez com suas últimas fotos ao retornar ao trabalho real com a primeira visita de estado oferecida pelo rei Charles para o presidente sul-africano no palácio de Buckham. Kate Middleton e o príncipe William tiveram um papel importante na visita. As fotos deslumbrantes do casal real estão circulando nas redes sociais, onde os fãs não conseguem ver a barriguinha suspeita de Kate. Apesar dela poder ser vista com um vestido bege bem justinho, finalizado com um cinto marcando a cintura. Kate e William também compartilharam sua foto deslumbrante com o presidente sul-africano em seus perfis oficiais do Instagram e no Twitter. E eles disseram, é um prazer receber o presidente Ciro Ramaphosa no Reino Unido. E aí O que é isso?